Música Gente, 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 vamos brincar de cúmulo? Cúmulo? Como assim? O que é cúmulo? É uma brincadeira? Se for uma brincadeira que o João ensinou, eu tô fora! Não, não, seu bobinho! É assim, ó, eu pergunto qual o cúmulo de alguma coisa, aí você responde. Assim, ó, qual o cúmulo da sorte? É jogar, é ganhar na mega-sina sem ter jogado. Não! É ser atropelado por uma ambulância. Eu sei uma, eu sei uma, ó lá. Qual? Vou mandar, hein? Qual é o cúmulo da força? É o maquina. Não, 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 eu vou falar, eu vou falar. Ah, o cúmulo da força é dobrar uma esquina. Será que eu posso participar dessa brincadeirinha? Posso, dona Flor? Posso? Pode, pode, professor. Eu queria saber qual é o cúmulo do egoísmo. Silêncio, silêncio, por favor, silêncio. Vamos continuar com a aula, né? Peraí, peraí, professor. Você não esqueceu de dar resposta. Qual o cúmulo do egoísmo? Vai dizer que o senhor não sabe. O cúmulo do egoísmo? Eu sei. Não vou. Mas não vou contar. Egoísta! 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 É, cada um joga com as armas que tem, não é? Senhor Nepotônio, sobrinho, por favor. Protesto, quero dizer, presente. Senhor Nepotônio, como pode ver, né? Isto aqui é uma urna eletrônica. Again? É uma urna eletrônica que revolucionou o sistema de votação e apuração de votos no Brasil. Valendo um 10, eu lhe pergunto, quando foi implantada esta urna eletrônica? A primeira vez que a urna eletrônica foi utilizada foi nas eleições municipais de 1996. Olha, maravilha, nota 10, muito bem. Aliás, eu acho que entende muito bem de urna, não é? É lógico. Entende muito bem de urna, pelo que eu estou vendo. Modéstia à parte, modéstia à parte, sim. E se me permitir um comentário, Titio Maranhoso Vigarildo acaba de apresentar um projeto, que é o projeto da urna itinerante. E se esse projeto for aprovado, já na próxima eleição, teremos um método totalmente novo de votação. Espera aí, espera aí, uma urna itinerante. Isso quer dizer que a urna vai até onde o povo está. E não o povo até a urna, é isso mais ou menos? Exatamente. E se vossa senhoria me permite também, por coincidência, nós temos um protótipo dessa urna aqui. Posso fazer uma demonstração para a classe? É lógico, para melhorar o nosso país, sempre, né? Novidade, sempre. Vejam só que maravilha! Que brasileiro não vai querer votar nessa urna aqui? Você não? Bom, eu vou fazer a demonstração. Posso fazer a demonstração, professor? Pode, mas eu gostaria antes de uma exclamação. Urna na... Bom, atenção, atenção, eu vou votar no PD. Você ganhou um beijo. O eleitor, o eleitor ganha quando vota no PD. Agora vocês, garotas, podem ficar tranquilas, porque também teremos a urna masculina. Homens bonitos, sarados, fortes, certo? Muito bem. Senhor Neopatônio, eu vou perguntar uma coisinha básica. Sim. E se votar em outro partido qualquer? Ótima pergunta. Vou fazer a demonstração. Você não ganhou nada. Viu? A urna trava automaticamente. Ela só destrava quando vota no PD. Como vocês devem saber, PD é a sigla do partido do din-din. Titio Maranhoso Vigarino pensou em tudo, professor? Com certeza pensou em tudo. Inclusive, o senhor sabe como se chama isso, né? Urna itinerante. Não, 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 não. Isso não é urna itinerante, não, senhor. Isso é crime eleitoral. Nota zero para o senhor e para os projetos malucos do seu tio, porque isso é um absurdo. Pelo amor de Deus. Leva essa urna embora, por favor. Protesto, protesto e protesto. E digo mais, se eu posso perder na nota, o importante é ganhar a urna. Protesto. Quer dizer, presente.